Olá, aqui Patrícia Consumidor e a palavra de ordem é Estúdio CDC. Estou aqui com esta publicação do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. É uma edição aqui do Procom MS e outros colaboradores do Código de Defesa do Consumidor. É para ilustrar o nosso assunto de hoje. A gente vai falar hoje sobre o Mato Grosso do Sul, especificamente a experiência de atendimento ao consumidor superendividado do Procom MS. Comecemos, então, informando que o Procom de Mato Grosso do Sul é uma superintendência. Quem dirige essa superintendência é o Dr. Marcelo Salomão. E o Procom MS, ele é um órgão da Secretaria de Estado, Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho do Mato Grosso do Sul, a SEDAST. E superendividamento é um assunto que desde 2010 tem legislação aqui. É a Lei 3.848, de 10 de fevereiro de 2010, que trouxe para o ordenamento a possibilidade da negociação de dívidas extrajudicialmente do consumidor superendividado, da negociação em bloco, possibilidade de audiências de conciliação. Temos também a resolução normativa da SEDAST, nº 272, que detalha como funciona a proteção, o acompanhamento, o atendimento ao consumidor superendividado. Então, no Procom de Mato Grosso do Sul, o Dr. Marcelo Salomão, em 2020, ele instituiu o Núcleo Permanente de Atendimento ao Consumidor Endividado e Superendividado, o NUPASIS. Um projeto piloto que agora, em agosto, mês que nós estamos entrando agora, enquanto eu faço esse vídeo, está completando já um ano. Neste projeto piloto, foi aplicada a Lei 3.848. E como que iniciou esse trabalho? Essa tarefa foi iniciada com o apoio da SEDAST, com o apoio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul. Nós temos hoje, chefiando esse setor, uma assistente social, a ISET, atualmente, que conta com estagiários da área de psicologia, tem lá também profissionais da área jurídica, que estão implementando e aplicando, atender de forma eficaz o consumidor superendividado. Já tivemos audiências exitosas e temos um procedimento com balizas legais aqui. E agora, harmonizando com a letra maior, com a norma maior, o Código de Defesa do Consumidor. É interessante destacar que nesta resolução da SEDAST, a 272, nós temos o destaque muito claro do objetivo do NUPACES, esse núcleo permanente para atender consumidor endividado e superendividado. Temos dentro dessa resolução, claro, o conceito, a diferenciação entre consumidor endividado e superendividado, que é necessário logo na triagem, logo no início que se atende o consumidor. Temos aqui o detalhamento da entrevista, que é feita para o consumidor, formulário. Também o plano de pagamento, prevê aqui a audiência de conciliação, a notificação. Lá no início também a competência, que é a realização de audiência para atender o consumidor superendividado, mas que inclui também a educação financeira para o consumidor endividado e superendividado. E finalmente, o pós-audiência, que é o monitoramento, a continuidade do atendimento a esse consumidor, verificando nos próximos 12 meses, pelo menos, como que o consumidor está conseguindo atender aquelas condições que foram determinadas no plano de pagamento acolhido por ele e pelo bloco de fornecedores. Isso é muito importante, não só o atendimento que começa lá na porta do PROCON com a educação financeira. Alguém poderia dizer, como assim com a educação financeira? É, porque lá na porta do PROCON, a equipe do Nupastas já começa entregando um modelo de orçamento doméstico, que é a tarefa base, é o básico para a pessoa perceber como está a sua vida financeira. A criação desse novo hábito é necessária a todos, endividados, superendividados. Então essa educação financeira já é feita logo na porta do PROCON. Essa experiência de Mato Grosso do Sul, ela foi concretizada graças ao apoio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, a secretaria, que é a SEDAST, a secretaria a qual o PROCON está vinculada, a determinação do superintendente Marcelo Salomão em iniciar algo novo, e realmente o sim de servidores, servidoras que vieram a integrar um núcleo com um propósito firme de olhar para o consumidor sem discriminação. Ou seja, essa pessoa precisa de orientação, ela precisa ser atendida, ela precisa abrir o livro da vida dela, porque ela tem que explicar todas as situações de dívida, ela quer explicar por que ela está nessa situação, e esse é um direito dela, ela tem que ser ouvida. Então é muito importante percebermos que a aplicação da lei do superendividamento, agora a partir do Código de Defesa do Consumidor, vai depender muito de uma equipe multidisciplinar, de um novo olhar, para que esses instrumentos se solidifiquem. Então é esse o destaque que a gente gostaria de fazer neste vídeo simples. Agora é preciso que cada órgão estabeleça e a maneira que irá aplicar, e chamem em cada estado os seus sistemas, o sistema estadual de defesa do consumidor, os sistemas municipais de defesa do consumidor, para operacionalizar a lei do superendividamento. Por hoje é só, e até mais, até o próximo vídeo. Mas eu agradeço as pessoas que puderem compartilhar essa informação, acrescentar, trazer novas ideias, tá bom?